Oi Games, tudo bom? Pessoal, a gente... Esse é o meu primeiro vídeo no canal e meu nome é Luísa Rocha Ravanelli mas todo mundo me chama de Lululu e eu vou jogar aqui meu jogo favorito peraí e a gente... depois a gente vai fazer outro vídeo chamando as minhas amigas eu que mandei pra elas aí algumas mandou aqui mensagem duas, né? vixe, filhinho eu não gosto ai meu Deus, quase caí eu vou parar um pouquinho porque é meio bugado aqui o meu controle ai meu Deus peraí, eu vou baixar aqui o som então, baixei aqui o som ah, bugou, bugou continuando gente, eu já coloquei aqui, ó é, porque às vezes às vezes não tô conseguindo pular vamos... eu vou parar aqui de jogar no controle eu vou jogar aqui pelo... peraí eu sou meio desajeitada então... finito 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 ok finito, ok ai meu Deus vamos... vamos... ter concentração bem na cabeça da Luísa vamos ter concentração 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 Tô na fase azul vamos ver se ele é fácil não é fácil não eu caí tudinho e eu caí tudinho e caindo tudo eu sempre caio toda hora é, mas não sei porquê então, tá acabando aqui o tempo voltei ai meu Deus comeu de primeira pessoa eu não gosto dessa fase gente comenta aqui embaixo nos comentários se você gosta é... se você gosta dessa fase se você é bom nesse jogo pessoal só porque eu falei aqui no grupo que eu ouvi daqui todo mundo tá mandando mensagem ai meu Deus eu não tenho canal no YouTube ai meu Deus e vai ser bem difícil porque essa fase eu não sou muito boa eu já cheguei quase lá no topo mas tava acabando o tempo de cair e pessoal comenta aqui nos comentários se vocês querem mais jogo disso e pessoal depois eu vou jogar aqui com as minhas amigas esse jogo a gente vai gravar um monte de jogos aqui no canal e pessoal a gente vai fazer um monte de vídeos legais pra vocês pra vocês se divertirem muito não percebe que eu não pulo? as vezes eu sou meio bugada aqui nos jogos caiu muita concentration nessa hora oh meu Deus peraí pessoal peraí gente eu tô ouvindo aqui as mensagens gente não percebe essas ruas que eu tô vendo as mensagens tá bom? e pessoal eu vou aqui falar só rapidinho o nome do canal meninas o nome do meu canal é brincando com a Lu Games é o com é com brincando é separado pessoal então eu já mandei aqui então a gente vai ter que ter muita concentration concentração ai meu Deus gente eu sou muito bugada eu sou bugada gente não pensa eu sou doida gente eu sou doida eu sou doida eu sou doida ai meu Deus vamos ter concentration morri cair ai tô bem pessoal tô bem meu Deus gente gente um dia eu vou lá pro canal da night na night na night não tô brincando gente vocês viram ali o meu irmão buga na escada de novo gente como ele faz isso não como ele faz gente eu quero bugar eu quero bugar eu quero bugar na escada gente eu quero bugar na escada como é que buga como é que buga buga na escada a cama que buga na escada pinho tô bem aqui ó quase pessoal pinho ai meu Deus cai ei meu Deus ai eu vou conseguir mas não vou não porque já está acabando o tempo ai meu Deus está 19 está 19 então é melhor já cair nossa mas não estava muito difícil que pouco já vai acabar o tempo oh gente eu não gosto dessa fase eu sou muito ruim eu não gosto dela gente mas eu vou conseguir um dia mas não consegui pessoal então eu sou meio que noob nesses jogos assim de parkour só nos parkour assim ai aqueles parkour mini então pessoal eu tchau até o próximo vídeo ai pessoal não esquece de dar like e se inscreve aqui no canal tchau